Cumprimentando o Léo Ipaguirre, né, que tá assessorando aqui o jogador, acredito que seja o seu empresário e ao lado a sua esposa ali, né, tem uma senhora que tá abanando todo mundo. Por ti? Abanando pra todo mundo. Abanou pra mim aqui, eu vi, notei. E ela naquela faixa etária que me agrada. Ah, sim. Então, aquela atuação marota do amigo, né, mas tá aí o Fernando. Pessoal da imprensa aí, dando um oi pra galera. Na verdade, a gente já havia recebido a informação que ele não iria falar nesse primeiro momento com a imprensa, tá? Aí agora recebendo uma faixa aí da gurizada do Beira Rio News aí, né? Legal até isso aí. E eu fazendo fotos aqui também. O jogador, mais uma fotinha aí. Epa! Várias fotos aqui do Fernando, muito simpático. Tá fininho o Fernando, viu? Tá fininho, tá mais fininho que eu, viu, Cléridão Vargas? Deixa eu chegar aqui agora com o Tess. Vai, Marcinho, vai, Marcinho. Tô indo aqui, tô indo aqui. Tô indo aqui. Tô indo aqui. Tô indo aqui. Dando vários autógrafos para os 22. A imagem tá ok, viu? Tá ok a imagem aí? Tá ok a imagem. Fica tranquilo, tá bem. Tá ok, tá bem. Tudo certinho, então, aqui, ó. Manda autógrafos aqui. Aqui o camarada que falou agora há pouco, hein, né? Recebendo autógrafos na sua camisa. Foto com mais um torcedor colorado, possivelmente. Fernando aí bem atencioso com os torcedores. Nesse momento estamos tomando aquele velho pito, né, do segurança aqui, do aeroporto, que manda todo mundo... Normal, né? Que manda todo mundo... Circular. Saíro da frente circular. Saíro da frente da... Não falou. Foi dar um migué. Tem jeito, tem jeito. E aí, Fernando? Preparados para o granulzinho aí, Fernando? Vamos para cima deles. Grande, Lucas Fones. Valeu, valeu, valeu dizer ele aqui. E eu indo. Vai junto, vai junto. Chegada de Fernando. Expectativa boa. Chegar no Internacional, vestir essa camisa grandiosa. Feliz, feliz, muito feliz, cara. Valeu, valeu. Ele tá feliz, aí, Fernando. Isso aí. E já tomei uma mijada também aqui. Ah, normal. Uma assessoria. Normal. Mas jornalismo é assim. É assim, né? Exatamente. Tem a oportunidade, a gente... Na pressão. Bota no ar. Bota no ar, né? Agora o carro vai chegar... Hoje correu... Correu a informação aí que... O Internacional ontem treinou com Sérgio Rocher, né? Sérgio Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Arangues, tá? Maurício, Bruno Henrique, o Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Tá, então... Tá correndo solta aí a informação que é o mesmo time do ano passado. Cara, tá todo mundo indo atrás do ômega. É isso aí. Então é... Não descola. Não descola. Então é praticamente o mesmo time que venceu o Grenal do ano passado, no Beira-Rio, 3x2. Mas, né, no lugar do Johnny, Arangues, que eu creio ser um acréscimo bem superior ao Johnny, né? Eu acho que o Arangues é um dos grandes destaques do Inter naquela função na primeira bolança. Que brigaram comigo aí na rádio dizendo, né, que o Arangues não pode jogar. Pode. Pode jogar, sim, na primeira bolança e vem jogando muito bem. Ô, Marcinho. Tá. É. Cadê o carro? Ele vai pegar o T5? Cara, eu acho que não. Acho que é o T11. Não, pega o T5, desce ali no prédio de Belas e leva ele no Beira-Rio. Ah, desce ali e depois pega o Padre Real. Ou vai numa pernadinha, uma pernadinha no Marinha ali já. Ô, cadê o carro do cara, velho? É, é pernadinho, né? Aqui, cara. Vai, só. O Fernando atravessando a rua do aeroporto. Vai de aeromóvel. Vai de aeromóvel. Depois pega o trem zúrbio. Depois vai de zúrbio. Eu sou isso, o trem zúrbio. Tem o CVC tradicional aqui, né? Aquele CVC tradicional. Sim, aquela turma que vai pra gramado, né? É, aquele pessoal, né? Aquela turma de 60, 70 e 2. Isso, né? Com aquele apoio na porta do ônibus ali pra facilitar, né? Pra facilitar a subida, né? Agora chegamos no estacionamento privado. Estacionamento privado aqui do aeroporto. E a galera indo atrás. Fazendo a peregrinação. Entra, não sou eu. É uma caroninha. Tá tudo certo, né? Vambora. Lucas Fontes aqui também, bruxo. Ah, não. Se vai um, vai todo mundo. Se vai um, vai todo mundo. E eu vou dizer que aqui tá a temperatura agradabilíssima. Aqui, né? Um belo carro daqui aí do lado. Assim como de Cléberto Vargas. Merchan, cadê? Lá o primeiro na ponta, que passou já. Passei, passei. Passei rápido. É, passou rápido. É, mas é... Cara, gente boa tá em forma. Tá em forma, tá. Legal que tem sinal ali, né? Tem. Porque é um prédio, né? Com grandes chapas aí de concreto e tal. Chapas de concreto e muito ferro, né? É? E muito ferro. Fala, Tiago. Diferente do Robert Renan e de outros jogadores, nada de movimentação grande de torcida hoje, né? É, isso aí. É, mas justamente até... Questão do horário. Eu não lembro qual foi o horário que o Robert chegou, né? É que foi mais divulgado, na verdade. É, foi muito rápido, né? Essa contratação do Inter foi de uma hora pra outra. É, mas isso aí também não quer dizer muita coisa. A gente, com certeza, vai dar aquele super apoio aí para o Fernandão aí, que chegou, faceiro agora. Falou, Fernandão. Tamo junto, tamo junto. Vamos, Inter. O que ele falou? Lucas Fontes. Vamos, Inter, ele falou. Beleza. Vamos, Inter. Beleza. Então é isso, Cléberton Vargas. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com.br Rádio Granal. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber esse corte e muito mais aqui no YouTube da Rádio Granal. E aí